B.J. Cacatu, tocando seu ritmo, agitando sua festa. Por que você foi me iludir? Um malandro queria voltar. Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma saudade pra gente tomar. Se hoje é carona aqui no bar, tá com sete horas, já são mais de onze. Pensa que eu não vi você passar, na mota amarela da nuagem eu conheci de onde. Ledícia, Ledícia, pra onde você tá com aquele mototaxista? Ledícia, Ledícia, eu só saio do bar com você. B.J. Cacatu, tocando seu ritmo, agitando sua festa. Ledícia, Ledícia, só saio do bar com você, a polícia. A.J. Cacatu, tocando seu ritmo, agitando sua festa. A.J. Cacatu, tocando seu ritmo, agitando sua festa. B.J. Cadu, o top B.J. do site LocoSom Brasil, 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 Brasil A hora do dia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô de recarando aqui no bar Pagou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela da voagem eu conheci De onde? Levícia, levícia Pra onde você tá com aquele mototaxista? Levícia, levícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Levícia, levícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Levícia, levícia Só saio do bar com você ou com a polícia Vícia, levícia Vícia, levícia Vícia, levícia B.J. Cadu, O.T.A.B.J. do site Locossom, Brasil B.J. Cadu, O.T.A.B.J. do site Locossom, Brasil B.J. Cadu, O.T.A.B.J. do site Locossom, Brasil